Na tarde de um dia quente, calçadão da avenida esbarrei em você Fiquei por um tempo olhando seu jeito malandra de me envolver Eu juro tinha superado, mas quando te vi coração disse não Com esse olhar de deboche, sou puro fantoche preso em suas mãos Eu não suportei, juro que não suportei Fiquei sem reação, que cacetada no coração Eu não suportei, juro que não suportei Fiquei sem reação, que cacetada no coração Na tarde de um dia quente, calçadão da avenida esbarrei em você Fiquei por um tempo olhando seu jeito malandra de me envolver Eu juro tinha superado, mas quando te vi coração disse não Com esse olhar de deboche, sou puro fantoche preso em suas mãos Eu não suportei, juro que não suportei Fiquei sem reação, que cacetada no coração Eu não suportei, juro que não suportei Fiquei sem reação, que cacetada no coração É um piseiro do CR pra você